Você não está filmando, olha aqui, então a Fraternidade Sem Fronteiras.org.br está ajudando, obrigado, meu amigo, está ajudando os órfãos da África. Os pais morreram de AIDS, eles não acreditavam que a AIDS era provocada por um vírus, passavam que era feitiçaria e ainda acreditavam, depois que ficava sobre o caso doente, que só se transmitisse para outro é que ficaria curado. Então, morreram milhões de pessoas na África vítimas da Ándia e até hoje temos dificuldades. E aí ficaram as crianças órfãs, criança cuidando de criança, crescendo dentro da roupinha, parece o Hulk, porque só tem aquela roupa, ela vai crescendo e a roupa se arrasgando toda. As crianças esqualidas, de dar dó mesmo no coração. Então, a gente ajudar com 50 reais por mês. Sabe quanto é o salário de um professor na África? 50 reais. 50 reais você dá alimento um mês para as crianças, compra o material didático e paga a parcela do professor dela. E a Fraternidade Sem Fronteiras está levando alimento e educação para essas crianças, higiene. Então, conheçam Fraternidade Sem Fronteiras. E a gente apadriou várias crianças lá. A partir de 50 reais você apadrinha uma criança. E a gente apadriou. E eu disse, Fernando, vamos fazer mais. Tem uma casa espírita com defesa da vida. Em defesa da vida, lá pedindo, ajudando só gestantes carentes, mulheres graves, meninas que estão pensando em cometer o aborto, e a gente vai lá ajudar a evitar o aborto. E aí, essa casa, o Instituto Vida Bezerra de Menezes, nós fomos trabalhar lá. Meus amigos, depois de um mês, um mês que a gente começou a trabalhar no bem, a Fernanda engravidou naturalmente. Naturalmente ela engravidou. Aí a gente ia esperar a Lívia completar dois anos, para fazer o tempo de ficar a diferença de dois anos para tentar novamente. Já estávamos pensando em um sofrimento que ia ser de novo para tentar engravidar. E aí, a ovulação dela atrasou uma semana. E, como a gente estava fazendo só a tabelinha, achava que a fertilidade não era boa, agora está vindo o Pedro Emmanuel. Só porque a gente começou, só porque a gente começou a trabalhar no bem, a caridade cobra a multidão de pecados. Então, vale a pena a gente conhecer e trabalhar no bem para isso. Então, pode ser revelado, por exemplo, perguntar o Emmanuel sobre quando a Terra se tornaria um mundo de regeneração. E, no livro O Plantão de Resposta, da editora Céu, ele vai dizer que, por volta, por volta, os Espíritos perigosos jamais dizem dia da data tal. Não, eles dão por volta de 2057, 200 anos após a chegada do Consolador, a Terra já estará na condição de mundo regenerador. Então, se é verdade essa informação, esta encarnação nossa é a mais importante na nossa caminhada. Porque nós estamos nos momentos finais da separação dos bodes das ovelhas. Então, essa aqui já foi respondida, chegou mais uma aqui, né? Por favor, me fale um pouco sobre culpa, eu não sei como me perdoar. A reencarnação passada traz culpa. Bom, aí eu vou convidar você a assistir a palestra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, porque a gente não vai ter tempo de abordar aqui agora. Ansiedade faz parte da reforma íntima na chamada transição. Da reforma íntima, propriamente, não. Mas, na reforma íntima, você vai aprender a ter mais serenidade, a ficar menos ansioso. porque, com a reforma íntima, a gente tendo que ter mais disciplina, mais organização. Então, não sair em cima da hora para os compromissos. Pneu de carro fura? Fura ou não fura? Pois é, meu pai disse assim, Nenho, você devia vender o pneu do seu carro. Mas, por quê, papai? Porque você só chega em cima da hora dos compromissos. Então, é melhor vender o pneu do seu carro, porque você acha que nunca vai furar. Não é? Melhor vender. Então, o pneu fura, o carro quebra. Então, tem que ter uma tolerância. Tem que sair antes. Aí, sai mais devagar. Dirige devagar, tranquilo, sereno, escutando palestra, escutando músicas, escutando a Marina, não é? É Marina de quê? Marina Luísa. Marina Luísa, não é? Escutando a Marina Luísa e tal. Tem CD já, Marina? Hã? Não. Ainda não? Não tem CD da Marina Luísa. Mais que pena. Está aprendendo, olha lá. Então, vai chegar lá. Então, escutando músicas de boa qualidade, a gente aprendendo, estudando. Eu dirijo do trânsito, tranquilo, sem estresse. Por quê? Porque eu estou lá rindo com o Divaldo, com o Haroldo Dutra Dias, com o Simão Pedro de Lima, com tanta gente boa que a gente está aí no movimento espírita, fazendo palestras. A gente aprende. E aprender traz muita alegria, traz muita felicidade. E além das tiradas engraçadas, do Raul Teixeira e tantos outros amigos queridos. Então, a gente pode, na reforma, a gente se melhorando, a gente combater a ansiedade, se prevenindo. Planejamento, disciplina, pontualidade. Pontualidade não é chegar na hora, não é chegar antes da hora. Está certo? Então, eu chego para as palestras uma hora antes. E eu peço desculpas, porque hoje eu não consegui chegar. A gente veio direto lá de Divinópolis. A gente devia ter saído mais cedo. O nosso médio de transporte calculou mal. A gente almoçou correndo, veio para cá, correndo. Por isso que eu quase que acabei o bolo ali, não é? Não sei se vocês viram, tinha um bolo de fubá com laranja. Agradecer à Natália. Muito obrigado, viu, Natália? Seu carinho. É aquela lá, Natália? Não, está ali atrás. Ali, a Natália. Muito obrigado. Foi uma maravilha. Quase que eu comi o bolo inteiro. Porque eu tinha comido rapidinho, pouca coisa, para também não ficar de estômago cheio. Então, organização, planejamento, tudo isso ajuda a gente a ter mais serenidade. Se eu tivesse chegado aqui, arrumado tudo, aí eu ia poder falar com vocês melhor. Eu cheguei, acho que faltando só 40 minutos, não é? Nem pude arrumar os CDs, os DVDs, os pendrives, e ainda fiquei atropelado aqui para fazer as coisas. A pessoa, não, eu não quero tirar uma foto com você. Eu disse, olha, pode ser no intervalo? Foi você, não foi? Só pode ser no intervalo, porque agora estou atrasado. Eu preciso arrumar tanta coisa aqui, tanto equipamento para falar. Então, organização, planejamento, e isso é também reforma íntima. Porque Kardec, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre, no capítulo quinto, das causas, das aflições, ele vai falar das causas atuais, causas atuais das aflições e as causas anteriores. Mas, os Espíritos vão dizer, Kardec vai dizer, que a principal causa dos nossos sofrimentos é de causas desta vida mesmo. É da nossa incúria, da nossa indisciplina, da nossa preguiça, da nossa invigilância, da nossa desídia, da gente não se esforçar um pouquinho mais. Eu não passei, não passei um pouco. Se tivesse ajudado um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de disciplina. Se a gente não tivesse... O nosso horário do intervalo ficou longo, por quê? Porque o pessoal ficou batendo papo, não foi nem... O que é muito bom. Mas, assim, tudo isso acaba atrasando, comprometendo os compromissos. E a gente fica corrido para fazer todos os compromissos. Tem mais uma aqui. Quando você disse sobre o plano reencarnatório que fazemos, disse que escolhemos nossos desafios, inclusive a depressão, ela não seria uma revolta do Espírito? Não, pessoal. Eu não diria que seria uma revolta. Eu diria que seria uma prova ou uma expiação. Agora, você pode ter um bem sofrer e ter um mal sofrer. A minha depressão, meu transtorno bipolar, eu compreendo que é uma expiação. Então, eu já aceitei. Eu não me revolto. Não fico lutando desesperado para curar, porque eu sei que é uma purificação minha. E eu já descobri que eu cometi suicídio na vida passada, porque eu era médico e, além de ajudar muita gente, que foi muito bom, também praticava abortos. Aí, o aborto me levou a obsessões graves e eu desencarnei me atirando de cabeça, pulando de cabeça. Eu tirei minha própria vida. Aí, eu reencarnei com o transtorno bipolar, que é a depressão bipolar, que vocês conhecem. tem água dentro da medula, hidroceringomielia. Quando o meu ortopedista, eu descobri isso com 40 anos, já estava trabalhando tudo. Quando o meu ortopedista foi fazer uma ressonância magnética da cervical, porque eu sentia muitas dores aqui, ainda tenho muitos problemas musculares aqui na região, a yoga, o yoga me ajuda muito, apesar que com a Lívia não deu para fazer mais, preciso voltar, preciso me organizar, olha aí a disciplina. Aí, quando ele viu aquilo, olha, consulte um neurologista urgente, porque isso aqui é muito grave. Água na medula aparece lá na ressonância. Aí, eu fui ao neurologista e ele pediu uma série de exames. Não, você não tem nenhum sintoma clínico, nada. Deve ser uma coisa que você já nasceu com ela. Ah, doutor, já sei, é coisa de vida passada. E aí, não suporto usar gravada, eu uso, porque é obrigado, alguns compromissos, não gosto. Tenho dificuldade, não sei se já se é parado, algumas pessoas se é parado, mas na sua palestra mexe muito aqui, assim, eu tenho dificuldade nessa região aqui, sinto muitas dores, tenho que usar medicamento e aí, eu resolvi uma hérnia na cervical também. Olha que motor chique. Agora, eu sou uma pessoa colunável, tenho um problema de coluna. Só gente chique é que é colunável, não é? Então, já sou colunável agora também. Então, vejam, compromissos. a minha depressão é uma expiação, uma purificação e graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ele ter enviado os missionários do bem para trazerem o alívio, para trazerem a medicação. Tem medicações, hoje, excelentes para a depressão, para o transtorno bipolar, para a esquizofrenia, para as psicoses, para vários transtornos que antes a gente era tratado como louco e hoje a gente pode tentar uma vida digna, trabalhar, ter casamento, tudo normal como se fosse uma pessoa absolutamente normal. Então, vamos aproveitar e vamos trabalhar no bem. Eram essas perguntas, não é? Então, sobre ansiedade, a gente vai falar aqui rapidamente. É uma reação biológica, o medo. É natural, a ansiedade é algo saudável. O que é problemático é a ansiedade mórbida. mas o homem se preocupar com o dia de amanhã um pouquinho é se prevenir. Já liguei. Estava ligado. Nautas, porque a gente achou que estava gravando e estava desligado. Então, a gente está falando agora sobre ansiedade, eu já respondi as perguntas do público e agora a gente vai para a parte da ansiedade propriamente. Então, é reação biológica, é natural, o que é o problemático é a ansiedade patológica, aquela exagerada, mas a gente se preocupar um pouquinho com o dia de amanhã, é bom. Quando Jesus pede para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, não é para a gente não ser prevenido. A gente tem que ser prevenido, a gente não é para ser pré-ocupado. Mas a gente se programar, se organizar, ter planejamento é uma coisa saudável e faz bem para a gente. Vamos ter mais qualidade de vida quando a gente se organiza para o futuro. É uma descarga de adrenalina, então, os animais, todos, quando têm medo, eles vão ter uma descarga de adrenalina, é um hormônio para estimular os músculos, a atenção, as pupilas dilatam, o organismo fica todo pronto para a ação, ou para o combate, ou para a fuga. Então, a gente se prepara para o combate. Só que o que acontece hoje, antigamente, a gente tinha os perigos, as feras, os animais, etc., e a gente lutava ou corria. Então, aquela adrenalina toda que estava no corpo servia para a gente fazer uma atividade física, muito bom, e a gente relaxava depois. As próprias endorfinas eram produzidas, a gente conseguia fugir do perigo, ficava bem, e aí a descarga de adrenalina diminuía bastante e não produzia tanto cortisol e outros hormônios para combater a adrenalina que prejudica o sistema imunológico. Então, o que acontece hoje? Nós ficamos com medo da preocupação, das contas para vencer, dos problemas, enfim, dos compromissos que a gente ainda tem que preparar e a gente nem foge e nem luta. A gente fica onde? Parado. Fica só na mente aqui, só fervilhando aqui dentro. Porque a nossa vida hoje é só no computador, só na televisão, só na geladeira, não é? A gente, nem atividade física a gente está fazendo mais, e esse corpo precisa de atividade física, ele foi feito para atividade física. Milhares de anos ele vem fazendo atividade física, se a gente vai chegar agora e vai de uma vez parar. Não, ele não está preparado para parar. Tem que fazer atividade física. Nem que seja uma caminhada, mas tem que fazer. Comece. não, eu chego em casa tarde, eu venho com fome, janto, pôs malha depois da janta. Eu achava que ia fazer mal para mim, não faz mal não. Faz só devagarzinho, com calma, que faz bem. E você vai ver que consegue. Não vai fazer exagero depois, isso dá para a barriga cheia, aí pode dar uma congestão, mas malhar um pouquinho, pode, faça, você vai fazer, é melhor do que não fazer nada. Senão você não vai malhar nunca. Tá? Então, faça a atividade física, que é muito bom. Então, tenha essa consciência. Olhe alguns sintomas da ansiedade, pensamento acelerado, fadiga, o cansaço, insônia, tiro sono, dores nas costas, a região aqui fica toda dolorida, do trapézio aqui, né? Por quê? Por causa da tensão, do estresse, que a ansiedade provoca. Diminuição da libida, de vontade de namorar, tem lapso de memória, esquece das coisas, não é? Irritação, também provoca, desmotivação, cansaço mental, queda de cabelos, não olhem para mim. Isso é proteção espiritual. É. O espiritismo mostra que tudo que a gente achava que era ruim é bom. A beleza é uma prova muito perigosa. A beleza é uma prova muito perigosa. Quatro missionários de Jesus. Vejam se eram belos. Mãe Tereza de Calcutá era bonita? Não, não era mulher bela. Irmã Dulce da Bahia? Também não era bonita, fisicamente não. Chico Xavier era um homem belo? Não, Chico também não era bonito. Francisco de Assis, dizem que era feinho de doer. Só que ele era rico e cantava e era muito agradável. Todo mundo que ia estar ao lado de Francisco. Vocês acham que se esses missionários tivessem pedido para vir no corpo de um homem ou mulher belos, iam cumprir sua missão direito? Iam ser assediados pelas pessoas. Mulher bonita é difícil, as amigas têm inveja, os amigos, tudo se apaixona por ela, não consegue ter amigo. É uma complicação. Os apelos do mundo são complicados. É mais perigoso a riqueza. A riqueza é mais perigosa do que a beleza. Ela é mais perigosa do que a pobreza, a riqueza diz o Livro dos Espíritos. Porque é o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Os dois maiores defeitos da gente, a riqueza aumenta. Então, vir, pedir um corpo sem a beleza é muito bom. Emmanuel diz que é uma armadura para o Espírito, como se fosse uma proteção espiritual. Então, nasceu num Ceará baixinho com essa cabeça gigante, sem cabelo, está protegido espiritualmente. Eu adoro essa doutrina espírita. Tudo que era ruim com ela fica bom. É uma maravilha, não é? Mas provoca queda de cabelos, gastrite, aftas, esofagites. Provoca depressão secundária. Pessoas sempre ansiosas, já estressadas, estressadas. Acaba provocando uma depressão secundária, sobretudo a síndrome do pânico. E prejudica a sintonia com os Espíritos superiores. Quando a gente está tão estressadinho, a gente não permite a inspiração. Então, é ficar feliz. Então, vou convidar vocês para assistir esse seminário, porque adoecemos saúde e espiritualidade. Vai falar sobre as doenças. Ontem a gente falou um pouquinho lá em Divinópolis. E algumas causas da ansiedade. O perfeccionismo. Isso aqui eu tenho muito. Por quê? Porque eu trago ainda muito orgulho. Então, tem que trabalhar isso aqui. O perfeccionista nunca está satisfeito. Sempre se cobra muito. Se estressa muito. E a vida passa e ele não foi feliz. Passou a vida se estressando. Excesso de cobrança se cobra muito. O orgulho gera frustração. Falta de atividade física também agrava a ansiedade. Não saber dizer não. Lembra que eu falei para vocês? E Jesus sabia dizer não. Quando a mulher sirofenícia vai pedir que ele cure a sua filha, ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Minha missão, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, a minha missão é para falar para o povo hebreu. Quem vai pregar para vocês vai ser Saulo, mais tarde Paulo, vai ser Pedro, vai ser Tiago. A minha missão não. A minha missão é essa aqui. São três anos só. Eu vou falar só para o povo hebreu. Só para os judeus, sobretudo. Paulo Bussamari tanto também, mas, sobretudo, para os judeus. E não é listo tirar o pão da mesa dos filhos para o dar aos cachorrinhos. Era um ditado popular. Mas ela vai dizer, mas, Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos filhos. E a ele, que não era só justiça, era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande a tua fé. Seja feito conforme tu cresces. E a filha dela, a filha dela fica curada. Mas, vejam, ele sabia dizer, não, a missão, ele não foi pregar para os romanos. Por que Jesus não foi pregar para os romanos? Porque ele sabia, não, eu tenho que semear nesse solo aqui. Qual é o solo? O povo hebreu. Eles têm a previsão do Messias. Eles têm as escrituras. E vou pregar para eles, a mensagem vai ser melhor aproveitada. E daqui vai se espalhar. Assim? Mas, onde é que o cristianismo vai florescer? Não é naquela região. Hoje, Palestina e Israel. Não. Porque o pessoal fala, ah, por que o espiritismo não cresceu mais na França, onde nasceu? Por que vai crescer foi aqui no Brasil? Aí você pergunta, onde é que o cristianismo nasceu? Lá, Israel e Palestina. O que é que tem lá? Tem cristianismo? Não tem. Islamismo e judaísmo na região. Onde é que Buda nasce? Na Índia. Em Capilabastur. O que é que tem lá? Tem budismo? Não. Lá, 95% são hinduístas. Então, o fato de a doutrina espiritista ter surgido na França, não quer dizer grande coisa. Agora, eu defendo que, além dos grandes missionários, sobretudo Chico Xavier, foi o maior divulgador do espiritismo do planeta. Toda a sua vida dedicada à divulgação. Vários escândalos para o bem da divulgação da doutrina. Então, se Chico tivesse nascido na França, a França era o maior país espirito do mundo. Mas, aqui parece ter uma programação mesmo, não é? Então, lembrar, ter limites. Você não vem, é fazer caridade, mas, sem salvacionismo, ensina o Espírito Ramed, sem ser o salvador do mundo, o salvador da paz, o salvador da família. Você não está aqui para salvar ninguém, você está aqui para... Qual é a missão dos Espíritos? Qual é a missão dos Espíritos? Se auto-aperfeiçoarem, não é? Então, a gente se melhorar. A construção do reino dos céus é aqui no nosso coração, não é? No coração. E, da nossa transformação, é que a gente vai fazer o bem, mas, a missão mesmo é a gente se melhorar. E qual é a missão do Espiritismo? Qual é a missão do Espiritismo? Lá no livro dos médios, vai dizer, no item das mistificações, Kardec vai perguntar, então, há algum jeito da gente não sofrer a mistificação? A mistificação é quando o Espírito engana a gente. Não é quando o médium não é médium, não. Ali é fraude, tá? Tem fraudes no movimento espírita hoje. Tem pessoas se declarando médiums e não são médiums e psicografando cartas consoladoras, dando CPF que pega na internet, dando dados que pega nas redes sociais. Isso é fraude. Não é. E vai ser desmascarado. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. certamente que há isso para isso meio simples, de não perdiz ao Espiritismo, senão que ele vos possa dar. Seu fim, sua missão, seu objetivo é qual? Melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados. Então, a missão do Espiritismo é melhorar a humanidade moralmente. Não é para revelar o futuro, não é para revelar o passado, não é para trazer cura das doenças, isso é trabalho nosso. A missão dele é a melhora moral da humanidade. Então, vamos só avançar aqui. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Perguntaram a Emmanuel por Chico Xavier no livro O Consolador. Questão 95. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Opa! É diferente. E, para a obteção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das molestias, das doenças e deficiências transitórias da Terra. Então, saúde, do ponto de vista espiritual, é a harmonia da alma. Que, muitas vezes, essa alma precisa, para a sua harmonia, doenças. É por isso que nem todo mundo fica curado. Porque há doenças que são o tratamento para o espírito. A gente vê isso bem nesse seminário. Aqui eu vou correr um pouquinho por conta do nosso horário. Mas, fala aqui que é muito importante a gente buscar a melhoria da nossa alma. E buscar também todo o que, se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc., resposta. Pode abrir, está tão quente. Por que você nos abre essas janelas? O homem deve mobilizar todos os recursos a seu alcance em favor do equilíbrio orgânico. O projeto é bom, ele aguenta, pode abrir. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá dispensar a contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Então, a gente tem que tratar, tem que buscar, sim. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina já se é levada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então, importante, devemos buscar o alívio enquanto a cura não chega. Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação. O tratamento espiritual não dispensa tratamento médico, temos que continuar. E a pergunta, devemos usar remédios psiquiátricos? O que vocês acham? A gente deve usar remédios psiquiátricos, Nazareno. Sim, todo mundo acha que sim. Mas, tem muito espírita que não quer usar. Não, isso é remédio para doido, não estou doido, não, isso não. Não, tem remédio desse que engorda. E eu sou espírita, não precisa dizer, não, rapaz, eu estou confiando no Dr. Bisele de Menezes. É assim? É. Então, quando você for fazer uma cirurgia, você diga para o médico para não fazer anestesia porque você está confiando no Dr. Bisele de Menezes. E, claro, você é melhor do que os outros e você merece receber uma cirurgia e ser anestesado pelos espíritos, apesar de existir a anestesia aqui na Terra. É assim? Claro que não, não é, pessoal? Então, tem medicações dessas que provocam a retenção de líquido, por exemplo, o tratamento da depressão bipolar, é o meu caso. Alguns deles, dos estabilizadores de humor, provocam a retenção de mais, são alguns, hoje tem dezenas que não provocam isso. Vejam o meu corpinho, não está? Está, está, está até mais ou menos, não está? Vejam, então, eu tomo medicação psiquiatra, não engorda. Pelo contrário, antidepressivo, e, aliás, antidepressivo combate a ansiedade, hoje se usa muito antidepressivo para combater a ansiedade, antidepressivo emagrece, olha que maravilha, eu queria tanto poder tomar antidepressivo. Poder comer essas coisas deliciosas aqui de Minas, não é? As comidas aí que a Natália faz estão gostosas também. aí eu vou até fazer um regime enquanto chegar lá em Brasília. Então, vamos lá, olha o que Emmanuel fala sobre esse assunto. No livro Chico Xavier em Goiânia, esse livro aqui, da editora Gen. Emmanuel recomenda, vamos lá, os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável tratamento dispensado, ou seja, entregue pela psiquiatria, remédio psiquiátrico, aos doentes mentais que elas recorrem? Resposta de Emmanuel. Amigos nossos da vida maior, então os espíritas, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, então remédio psiquiátrico, porque o psiquiatra não faz terapia, faz muito pouco, tem pouco tempo ali, quem faz terapia é o psicólogo, é também o analista. Tanto quanto a psicologia, então a terapia e a análise, que é a linha de Freud e de seus seguidores, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbios mentais que se nos apresentem. Afirmo que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, ansiolíticos, pessoal, são os remédios para a ansiedade, ansio é de ansiedade, líticos é de quebrar, litos, quebra, não é? Então, são os tarja preta, os ansiolíticos são os tarja preta, são os antidepressivos, antidepressivo é a tarja vermelha, não provoca dependência, olha que maravilha, estabilizador de amor, não provoca dependência, o único que provoca dependência são os tarja preta, que são os benzoadiezepínicos, não é? Os ansiolíticos mais comuns, tem ansiolíticos que não são benzoadiezepínicos, então, muito bons, eu estou usando um agora que não é tarja preta, eu não posso falar a marca para não fazer propaganda aqui, mas, converse com o seu homem, tem medicações ótimas para ajudar, se aquilo está lhe prejudicando a saúde, se a sua depressão está prejudicando o seu casamento, quantas separações graças, graças à depressão, graças ao transtorno bipolar, há outros problemas graves, quantos problemas a gente poderia evitar? Então, a gente vai combater as causas das enfermidades, as causas estão no espírito, nas encarnações anteriores, etc., mas, enquanto a gente não consegue combater as causas, vamos aliviar os efeitos, não é? Porque, preserva a família, preserva o trabalho, o trabalho é terapia para nós, a gente precisa trabalhar, você sabe o que acontece quando a pessoa aposenta? Eu já trabalhei no INSS, sabe o que acontece? Depressão, e a pessoa ainda vira já que é tu, você sabe o que é já que é tu? Já que tu está aí aposentado, não está fazendo nada, vai ali pegar as crianças na escola, já que tu está aí à toa, vai ali comprar os remédios na farmácia, a gente vira mordomo da família. Então, nada de preocupar com a reforma da previdência, porque trabalhar é terapia para a gente. Vamos aposentar, mas é para vir ajudar aqui no Francisco de Assis, na AME, ajudar o Eurípio, está lá com tanta dificuldade, fazendo tanta coisa, ajudar um pouquinho a aliviar a carga dele. Então, ajudar, e vai dar mais energia para a gente, além de trabalhar, fazer uma atividade física que é fundamental para combater a depressão e para ter disposição para ir fazer o trabalho voluntário, porque é a caridade que cobra a multidão de pecados. Quando eu fui morar em Fortaleza, eu tinha usado antes, aliás em Brasília, quando eu tinha usado antes em Brasília, em Fortaleza, há muito tempo, medicação psiquiátrica para o transtorno bipolar. E, quando eu fui para a federação, cheguei lá, o presidente me ajudou, a gente fez um tratamento espiritual. Acabou. Mas, olha, passei a dormir sem remédio. Fiquei tão bem que a minha psiquiatra espírita suspendeu a medicação. Trabalho voluntário, trabalhando no EG, fazendo visitas penitenciárias, ajudando muito. Uma maravilha. Quando eu fui morar em Brasília, os espíritos nos ajudaram a passar no concurso, os espíritos ajudam. É verdade, pessoal. Espiritualidade ajuda. O Haroldo conta que ele passou no concurso graças a uma intervenção dos espíritos. De madrugada, ele acordou com a pergunta. Sou eu que... Na prova oral, a pergunta era essa aqui. Quando a pessoa leu, eu não sei a resposta. Ele acordou de madrugada e foi estudar. Essa aqui eu não sei. Quando chegou na hora da prova, a primeira que o interrogador abriu foi qual? A que ele tinha lido de madrugada. Aí ele disse, eu passei nesse concurso, já passei, porque eu fui motivo de uma intervenção divina. Espíritos ajudaram. Agora, ajuda quem tem algum merecimento. E a cada um, segundo as suas obras. Então, se a gente ajuda mais as pessoas, a gente vai ter mais ajuda também. Mas tem que fazer a nossa parte, é claro. Então, o que acontece? A gente vai... Fui morar em Brasília, cidade maravilhosa. Adoro morar em Brasília. Não quero voltar para Fortaleza. Mas, tem um zumbidinho aqui. Você tira aí o plugue do som para ver se ele para? Pronto. Tirou? Pronto. Parou. Aí, fui morar... É a bateria, talvez, aqui, que está descarregando. Tem outro microfone? Pega aí, deixa ele de prontidão. Tem... Aí, eu fui morar em Brasília e comecei a ficar romântico de novo. Porque eu descobri que aqueles poetas, pintores, artistas, músicos, eram tudo depressivos, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão. A palavra depressão é recente, é do século XIX. Como é que eles eram chamados? Românticos. Aí, eu não digo mais que estou com depressão. Eu entro em reflexão, que é mais chique, ou então, digo que estou romântico. Mas, tudo passa, isso também vai passar. E, ela passa, é verdade, ela passa. Graças a Deus, ela passa. Então, quando a doutora... Aí, eu fiquei ali pensando, mas, Deus, eu tinha feito o tratamento espiritual, tinha ficado bom, será que isso não funciona, não? Aí, o Espírito semeu Lucas, pela inspiração, ele disse, meu filho, é porque Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos Espíritos que você prejudicou, mas, não eram todos, não. E, agora que a gente viu que você estava melhor, que você estava mais fortinho, a gente, manda vir mais uma parte da turma agora. E, qual o seu problema? Vá buscar o tratamento espiritual, o tratamento médico. E, eu assim fiz, fui lá para a comunhão espírita fazer o tratamento, fui lá para o psiquiatra, ela que me dá o remédio bem fraco, não, doutora, quer esse não, eu quero o mais forte. Eu já tinha tomado vários, quase todos. Ela disse, mas, por que eu quero ter mais energia, doutora? Porque, se eu ficar com depressão em casa, romântico, eu não vou fazer a caridade que cobra um ajudão de pecado. eu quero ter mais energia para trabalhar no bem. E, aí, ela concordou e me deu. E, até hoje, tem um acompanhamento, uma psiquiatra maravilhosa que me ajuda lá. Está certo? Vamos lá. Então, ansiolíticos ou neurolépticos, neurolépticos são os antipsicóticos, os antidepressivos também, mas, pode considerar aqui também, não é? Os ansiolíticos, sobretudo, porque eles também combatem a ansiedade. Então, o ansiolítico, que a gente pode usar para a ansiedade, não provoca nem dependência, que é o antidepressivo ou os outros remédios nessa linha. E, se quiser usar o jantarba preto, a taja preta, a dependência que ele provoca é bem fraquinha. É só não exagerar. E, tem muita gente tomando remédio calmante para dormir. Não é para dormir, tá, pessoal? Ele não é feito para dormir. Ele relaxa e a pessoa dorme melhor, mas, ele não é feito para dormir. Para dormir, são os hipnóticos, é outra coisa, tá? Para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande e compete nos prestigiar, no máximo, os domínios da psiquiatria nesse sentido, embora reconheçam amigos nossos da espiritualidade, entre eles Bezerra de Menezes, que a rotulagem das doenças mentais deveria sofrer uma revisão da parte dos senhores médicos e cientistas nesse capítulo da patologia, porque quase todos os doentes da alma estão lúcidos também. Então, traz essa informação. Quase todos estão lúcidos também para a gente ter essa informação do livro, não é? Chico Xavier em Goiânia. Então, vejam que Emmanuel recomenda. Chico Xavier sempre obedecia muito aos médicos. Teve época de tomar 20 comprimidos por dia e agradecia pela medicina, pela anestesia, pelos antibióticos. Eu teria desencarnado se não fossem os antibióticos. Eu tive uma pneumonia dupla, com sepsemia. Eu fiquei na UTI três dias. Se não fosse um antibiótico enfiado aqui no coração para bombear e espalhar pelo corpo, eu tinha desencarnado. Como é que eu vou reclamar da medicina? Pelo contrário, a gente tem que agradecer os missionários também da medicina. Então, medicamentos, às vezes, são indispensáveis. Vai ajudar o sono, dormindo bem, a gente tem melhor saúde, evitar o estresse excessivo, melhorar o quadro psico, pré-verbal os relacionamentos e o trabalho e facilitar a sintonia. Porque se você está bem, está bem em sintonia, está bem humorado, você vai sintonizar mais facilmente com os pensamentos elevados, do bem, do amor, da alegria, da paz, da esperança, da caridade. Se você está deprimido, estressado, arrasado, você vai sintonizar com quem não está bem, não é verdade? Então, prova-se uma oportunidade, a gente já falou sobre isso aqui, não é? Já falamos sobre o umbral, também a morte, o retorno para casa, então, não tem que ficar ansioso, nem preocupado, só eu que estou preocupado por causa do horário, que eu não vou poder demorar, não é? Não estou preocupado. Então, tratamento das causas, combater as imperfeições morais. Isso é o que provoca a obsessão. Normalmente, nos quadros de ansiedade, os quadros de ansiedade grave, tem um quadro de obsessão espiritual instalado, então, é muito importante fazer o tratamento espiritual. Agora, não adianta fazer o tratamento espiritual se a pessoa não faz a tal da reforma íntima. Porque Jesus nos ensinava no Evangelho que não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa, porque ele sai a vagar pelo deserto e, ao saber que a sua antiga moradia está toda enfeitada, ou seja, não está reformada, está só enfeitada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos piores do que ele. Então, não adianta você vir para a casa espírita e fazer o tratamento com passes, com a desobsessão, se você não mudar a sua casa mental. Você precisa buscar a reforma íntima, a mudança dos pensamentos, dos sentimentos. As disciplinas mais importantes, diz São Maior Lucas, são a disciplina do pensar, a disciplina do falar e a disciplina do agir. Essas três são mais importantes do que a do horário. Mais importantes que isso. Então, combater as imperfeições morais e como é que a gente combate a principal causa das imperfeições morais com ela mesma? O instinto de conservação, a gente já viu isso aqui, com o estudo, não é? Fortalecendo a fé. E aqui a gente poderia falar sobre o desapego de Jesus, seria muito importante, vai ficar para um outro dia que a Maria Ângela, se der certo, a gente volta para cá. Não é? Se der certo, a gente volta para cá. Uma coisa importante, no Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, de Krishna, tem um diálogo entre Krishna e Arjuna. É considerado como se fosse o evangelho do hinduísmo. Lá, Krishna ensina o desapego do resultado. Isso é muito importante. O resultado não nos pertence, tem que fazer a sua parte. O resultado não depende de você. Está certo? Pensar nisso, viver o momento presente é muito importante. Vocês lembram quando Jesus fala sobre a importância de viver o momento presente? Vai ser assim. Lembram quando ele está na casa de Simão, o fariseu, que era um doutor da lei, que não beija Jesus, que não lava seus pés, não coloca o perfume, como todas as pessoas eram recebidas nas casas, sobretudo um mestre da lei, a pessoa é para ser beijada, um doutor da lei, você tem que beijar na mão. E vem uma mulher que era considerada pecadora, adulta, ou prostituta, prostituta, na verdade. E ela vem, entra na casa e começa a chorar sobre os pés de Jesus, lava com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Ela pega todo o seu perfume, que era a mercadoria das prostitutas, se ela ficassem sem perfume, ela não podia trabalhar. Porque como é que trabalhava sem perfume? Tinha que estar cheirosa, não é? Então, ela joga todo o seu perfume em Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Lembram? Pois é. E tem aquela história toda, é nessa hora que ele fala que há quem mais, que porque muito amor, seus pecados foram perdoados, ele dá essa lição. Só que um dos apóstolos diz assim, mestre, repreende esta mulher, porque este perfume é muito caro. Nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. Quem foi que falou isso? Judas, que cuidava da sacolinha. Judas é quem cuidava do dinheiro. Segundo Huberto de Campos, no livro Boa Nova, ele traz essa informação. Psicografia de Chico Xavier. Aí, qual a resposta de Jesus? Por que ele não concordou? Não era verdade? O perfume era caríssimo. Podia ajudar muita gente com dinheiro. Mas, aquela mulher lagou tudo o que ela tinha e vai viver intensamente aquele momento. Ela estava diante do Messias. ela larga tudo o que ela tinha para adorar aquele homem, ajudá-lo da maneira dela que ela pudesse, chorando e lamberto, lavando seus pés com suas lágrimas. Ela beija os pés de Jesus. Não beija o rosto, não é a mão, ela beija os pés. E ele vai dizer, por que repreendeis essa mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ou seja, ela ia ser crucificada, ela estava como que balsamizando o corpo dele. E vós, e os pobres, vós, os tereis sempre para os ajudar. Mas, a mim, até quando estarei convosco? E quero que, onde essa boa nova seja anunciada, seja narrada a grandeza do ato dessa mulher. É a única vez que Jesus... Olha, quando vocês forem divulgar o Evangelho, tem que divulgar isso aqui também. Por quê? Porque ela viveu intensamente o momento presente também. Foi a maior transformação do Evangelho. E ele vai dizer também, lembram quando ele está caminhando e vêm as criancinhas tentando ficar com ele? Vem para cá, Marina. Vêm as criancinhas assim, para perto dele. Essa aqui já é uma criança já maiorzinha, não é? Nossa cantora, agradecer a Marina. E uma salva de palmas para a nossa cantora. Quando as criancinhas vêm para perto de Jesus, o que é que Simão Pedro faz? Afasta. E Jesus o repreende. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E pegando aquela criança, coloca aquela... Era menor que essa, não é? Coloca no colo e diz, se não vos assemelharem a esses pequeninos e não vos converter, diz, não fizerem a reforma íntima, não entrareis no reino dos céus. Porque as crianças, elas sabem ver intensamente o momento presente. Obrigado. O que é que elas estavam fazendo aqui se fossem uma criança pequenininha mesmo? Estavam brincando, correndo. Quando as crianças estão brincando, vocês acham que elas estão ansiosas, preocupadas. Você perguntar, meu filho, você está lembrado do dever de casa que você tem que entregar a segunda-feira? Elas falam, ahn? Você sabe se tem dinheiro para lanchar, se a farda está lavada para você ir para a escola segunda-feira? Ahn? Eles nem sonham com isso, porque as crianças, elas vivem intensamente em cada momento. E por isso que elas são mais felizes do que nós. Quando elas estão brincando, elas só brincam. Elas não fazem outra coisa. Então, é um tipo de meditação zen budista, aliás, a mais difícil de todas, a mais extraordinária delas, é você aprender a viver o momento presente. Então, meu psicólogo diz assim, Neno, você pensa muito, você se preocupa demais. Quando você for tomar um banho, tome um banho, sinta a água escorrer pelo corpo, cante, você não sabe cantar como a Marina Luisa, mas você pode cantar também. Cante, passe o sabonete, é tão bom tomar banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho. Mas como é que a gente toma banho? A gente toma banho tão estressado com as contas, com a preocupação, com o horário, que tem hora que eu não sei, eu não lembro se eu passei o sabonete, eu passo de novo, porque eu não lembro se eu já passei. Já aconteceu com vocês assim? Já? Olha, então, cuidado. Aí, quando você for fazer uma refeição, saboreie cada garfada, mastigue direitinho, a gente tem que mastigar bem os alimentos, pessoal, a digestão começa aqui na boca. Tem alimentos que só, a digestão é só na boca, a pitialina só tem na boca, o amido do pão, do bolo, dessas coisas, só tem aqui, não tem outro lugar, tem que mastigar bem. Aí, saboreie cada garfada, nenhuma refeição é igual a outra, o bolo de fubá com laranja que eu comi hoje, da Natália, eu nunca experimentei, tão gostoso. Aí, eu saboreie cada mordida, aí, aí, ele disse assim, se eu perguntei para ele, fulano, se eu perguntasse qual o sentido da vida para você, qual a sua resposta? Nenon, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que era sentir a vida passar, é estar presente em cada instante, da vida, os momentos importantes, você viver intensamente, mas a gente não vive, a gente está lá, mas está preocupado com a hora, com não sei o que, com os compromissos, com as contas, com as crianças, a gente não sabe ver o momento presente. Jesus nos ensina isso, Buda nos ensina isso, que é outro ministro de Jesus, e a gente tem que aprender a meditação, exemplo de chamada, vivência plena, atenção plena, que é estar presente. Tem vários livros sobre o assunto, vocês podem estudar, a gente pode, então, para ajudar a combater a ansiedade. As práticas da meditação, do yoga, não é? Shiatsu, muitas outras, Itaixi Chuan e outras, vão trabalhar isso também, está certo? Da razão, você prefere ter paz ou ter razão? Lá em casa, eu descobri que é melhor ter paz, aí eu não... O homem tem duas idades na vida, a idade que ele é triste, a idade da ignorância, é quando ele acha que ele sempre tem razão, aí ele é infeliz, ele é triste. A sinunidade é da felicidade, é quando ele descobre que a mulher dele sempre tem razão, aí ele é feliz, pronto, é fácil ser feliz, é fácil, não é complicado, é só você, você prefere ter paz ou ter razão? Melhor ter paz, não é? É de certo. Então, vamos terminar, meus amigos, e aí tem muitas lições também, que a gente não vai poder dar conta agora, aqui é o seminário sobre meditação, do projeto Mano Filamento de Miranda, vocês podem depois consultar, o material tem disponível em PDF, no Google, procurem lá, está certo? e a gente vai terminar com as frases inesquecíveis de Jesus, não está escrito, vós sois deuses, com D minúscula, mas estava lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos, todos vós, sois filhos do Altíssimo, todos nós, meus amigos. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós, o sal da terra, eu acrescentei o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, ansioso, preocupado, ligar o som agora, pode ligar. Perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, ao som de Kénon, em D maior, de Pachelbel. Vê se o som vai funcionar. Opa, obrigado. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo o povo sou o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Discuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Precinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando Allan Kardec compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte. Que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza. É dentro do meu próprio coração. Muito obrigado meus amigos. Aplausos. 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 Obrigada.